fala galera que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui galera e essa vez galera trazendo aqui uma nova série aqui que eu vou lançar pra vocês vai ser assim pra vocês ajudar vocês aí que tem canal também no youtube e para vocês também me ajudar galera então esse aí a gente se ajudando em pra gente crescer mais e mais de um toto quase a gente tá quase chegando aqui a mil inscritos aqui no canal então se inscreve se vocês não são inscritos para ajudar a igreja também se você quiser com vocês ela faz aqui com falar que vocês para também ajudar vocês então provavelmente o que eu vou fazer aqui com vocês eu quero que você compartilhar esse esse vídeo aqui mas tem que ser lá na página e do facebook agora vocês vão ter que vir aqui na página do facebook está aí na descrição é só vocês em ir lá e curtir a página e aí eu vou compartilhar esse vídeo para esse vídeo aqui que eu tô fazendo aqui eu vou compartilhar lá na página do facebook que você vai fazer você vai vir vai curtir lá o o vídeo e vai compartilhar você vai compartilhar na sua rede social para eu ver que você compartilhou eu peço eu pego divulgar o seu canal então é só você compartilhar aí e ela vai ser assim eu vou divulgar um canal aqui dos meus parceiros que vai mostrar aqui eu acho mostrar que você em ordem aqui ó que foi desde o primeiro aí parceiro que eu tive aqui no youtube até o último aí eu vou aqui mostrar todo mundo aqui mas vai ser assim eu vou mostrar um do parceiro que eu tenho e vou mostrar um canal de vocês e que um compartilhou ali no na página do facebook então é só isso aí você vai ter que ir lá compartilhar curtir lá a página e também curtir lá o vídeo que eu compartilhei e só isso galera aí no próximo vídeo pode ser o seu canal aqui que eu vou divulgar então bora divulgar aqui ó primeiramente aqui o canal aqui de joe walker show coisa aqui pronto conselhe aí para ver comentar que grande e esse vídeo aqui eu acho que eu vou tentar trazer não prometo não vou tentar trazer por dia aí um vídeo desse aqui é divulgando canais aí mas eu vou tentar vou tentar não prometeu a você mas vou tentar trazer um vídeo desse por dia aí divulgando na hora que o canal de joe walker está ali com sete mil inscritos no canal dele ali ele faz vídeo de que ele faz vídeo aqui ó de contratações esse negócio de contratações de jogadores que saem na mídia aí ele pega bota aqui ó tem esse aqui ó a messa que soares liga para cotinho ali para e para o barcelona esse negócio aí sai notícias que saem no mundo do futebol é um canal muito da hora eu acompanhei ele quando eu quero às vezes vim ao algum jogador que foi vendido eu pego lá vem aqui ó aí tem tudo aqui tudo que sai na hora aqui já vai e posta aqui no canal dele assim então vai ver o próximo canal aqui ó tem um canal aqui de mateus gamer 11 aqui é o canal muito da hora também canal de game ele posta aí vídeo de osm posta vídeo de soccer manager não sei se tem uma parada aí mas ele voltou e voltou com tudo aí é o último vídeo que eu vi aqui dela que eu achou vim aqui foi aqui esse vídeo cartola fc aqui que ele postou aí no canal dele na resposta que o vídeo de só que é mini de tem o sm que esse aqui é o que seu só que a menina aí tem aqui também o cadê o acima que eu tenho que o acima que ele postava também mas eu acho que ele pode voltar com tudo com essa série também que essa certa da hora da hora e também aqui ele posta vídeo aqui de só que a menina que também se inscreve no canal ele está aqui com 173 inscritos lá se inscreve aí para chegar e bater esses 200 quem sabe chegar esse estresse então é só você se inscrever no canal dele então assim esse foi os dois canal aqui que eu vim mostrar vocês tem aqui que o walker e tem um canal de mateus gamer 11 você só vai ter que compartilhar e se inscrever também no canal graças vocês vocês que não são inscritos para o quarto quase chegando aqui a mil inscritos no canal é só vocês vir aqui na página que compartilhar e curtir pronto só isso não é só isso aí vou pode ser o seu canal próximo vídeo próximo vídeo pode ser o seu canal que eu posso aqui divulgar depois também vou divulgar aqui um do nosso parceiro e um vai ser de vocês aqui compartilhar lá o vídeo galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau